Música Não parece, mas estamos num hospital psiquiátrico no sul de França. Este avatar, juntamente com mais 40, estão a ser testados clinicamente por estes cientistas para descobrir se e como a realidade virtual pode ser utilizada na reabilitação de pacientes que sofrem de esquizofrenia. Média Fizz tinha 23 anos quando a sua vida mudou para sempre. Era empregado de mesa quando teve de parar de trabalhar devido aos efeitos secundários dos medicamentos para a esquizofrenia. Quatro anos depois do diagnóstico, esforça-se para ter uma vida normal. Antes do diagnóstico, pensei que a esquizofrenia implicava ter dupla personalidade. Mas depois aprendi que não é apenas isso. Cada paciente tem sintomas diferentes. Alguns ouvem vozes, outros têm alucinações, outros, como eu, são muito paranoicos. Fiquei muito assustado quando fui diagnosticado. Porque compreendi imediatamente que a minha vida ia sofrer grandes alterações a longo prazo. Percebi que não ia conseguir fazer o que toda a gente faz. Média é um dos 40 pacientes voluntários num projeto de investigação europeu que visa proporcionar terapias inovadoras a pessoas que sofrem de patologias sociais, como a esquizofrenia. Uma das principais ferramentas de reabilitação são avatares dos próprios pacientes. Criamos avatares que, do ponto de vista morfológico, são muito semelhantes aos pacientes. Mas também julgamos com a semelhança entre os movimentos e comportamentos. É por isso que vamos instalar sensores nos pacientes que vão captar os movimentos. Desta forma, podemos extrair os movimentos individuais de cada paciente que vão ser implementados nos avatares. A investigação baseia-se na similaridade, um aspecto da neurociência que sugere que é mais fácil interagir socialmente com alguém que se parece connosco. Se um avatar for parecido connosco, se fizer os mesmos movimentos e ao mesmo tempo, vamos reter melhor o que nos está a dizer e a terapia acaba por ser mais eficaz. Os investigadores recorreram a scanners corporais e de movimento e também a modelos matemáticos complexos para desenvolver avatares realistas. A metodologia e os algoritmos utilizados são muito generalistas. Podem ser usados para ver as semelhanças e as diferenças nos padrões de movimento. Podem ser aplicados a grupos ou a indivíduos com condições saudáveis ou patológicas. É esta a beleza da matemática. A ideia é continuar a trabalhar para desenvolver uma tecnologia mais confiável, eficiente, mais flexível e também mais acessível, que possa ser utilizada em casa facilmente. O download pode ser feito no site do projeto e implementado em diferentes plataformas, por exemplo, na pequena câmara de um smartphone, no computador ou no home cinema, sem necessidade de ir ao hospital. Os nossos pacientes não têm grandes possibilidades económicas. Portanto, o nosso grande desafio é desenvolver uma plataforma que possa ser utilizada por todos gratuitamente, ou que possa ser reembolsada pelos sistemas de segurança social. É preciso garantir que não criamos mais desigualdades entre os pacientes, que já sofrem com várias formas de desigualdade.